Bem-vindos da equipe Futebol Show da Rádio Alternativa FM, agora aqui no Martins Pereira com a Menina Domingos vai falar pra gente, tá falando primeiro da sua carreira, da sua experiência no futebol feminino e agora num novo campo, fora das quatro linhas, trabalhando aí na gestão do futebol feminino do Corinthians. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito... já tô virando aqui sócia do Martins Pereira, já vem várias vezes e é sempre uma satisfação, né, tá assistindo o futebol feminino, tá podendo falar, transmitir o futebol feminino já tenho feito isso muito no masculino, mas tava na hora já de dar essa abertura pras mulheres também então agora nomeada aí a embaixadora do futebol feminino do Corinthians eu tô tendo essa oportunidade de transmitir os jogos, por enquanto, por Facebook mas a nossa proposta e nosso objetivo é que isso, de repente, chegue à TV e que as meninas possam ter essa visibilidade cada vez maior, né? A gente percebe que efetivamente o futebol feminino tava precisando disso, né? Primeiro numa imagem feminina, de uma ex-jogadora e com o know-how que você tem com a experiência que você tem, trazendo um pouco mais desse brilho pro futebol feminino você acha que você pode alavancar mais ainda o futebol feminino? Ah, eu acredito que essa coisa de ter participado dentro de campo e saber as dificuldades que elas passam porque eu também passei, na verdade, até um pouquinho pior porque a gente tá falando de muitos anos atrás deu uma evolução um pouquinho o futebol feminino, principalmente na parte de infraestrutura mas ainda falta muito eu também já convivi muito com o futebol masculino sei que a gente nem de perto sonha em estar com a mesma infraestrutura, com os mesmos eu não digo nem salário, não é isso que a gente busca, nem o futebol feminino busca mas sim com um pouco mais de reconhecimento e um pouco mais de respeito então que tenha um campeonato sempre bem organizado todos que tenham campos em condições aqui é um estádio que eu adoro vir porque a gente vê que tem uma infraestrutura maravilhosa e a visibilidade, né? falta patrocínios, não tem jeito infelizmente sem dinheiro real nenhum esporte pode crescer então é necessário o investimento também financeiro então é isso que a gente busca cada vez que eu possa levar um pouquinho mais o pessoal da imprensa, vocês da imprensa ajudam muito porque sabe que dá voz a nós, né? então eu falo, mas chega muito mais longe se a imprensa ajuda a divulgar então esse é o objetivo que a divulgação seja cada vez maior uma vez que o futebol feminino comece a aparecer um pouco mais com certeza isso pode atrair investidores e patrocinadores bom, nós temos do governo federal vamos dizer, a Caixa Econômica patrocinando o campeonato brasileiro o que é pouco a nível paulista até que o futebol feminino está bem a federação incentiva bastante agora a pergunta que cabe você chegou a sofrer preconceito e você acha que esse preconceito diminuiu com a mulher no futebol? olha, diminuiu mas ainda existe muito esse ano que eu queria perguntar era que a Caixa saiu de patrocinadora eu vi a notícia depois de três dias infelizmente o futebol feminino foi bem prejudicado porque era um dos grandes patrocinadores financeiros do futebol feminino então com a falta de patrocínio da Caixa realmente vai fazer muita falta então se a gente tinha que correr atrás antes agora a gente tem que voar aproveitando falando da Caixa a Caixa saiu mas fica esse ano ou saiu definitivamente já agora? já agora, né? a gente vai dar uma pesquisada mas eu acho que já agora a partir já de terminar o contrato a Caixa já é nada, não temos aqui a gente está com a nossa assessoria já mostrando que não não temos mais o patrocínio da Caixa então o futebol feminino eu acho que é um dos maiores prejudicados porque não temos opções de outros patrocinadores e o preconceito? e o preconceito existe ainda tanto que o Corinthians lançou uma campanha do Cali o preconceito vocês podem ter visto aí no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que nós conseguimos jogar na Arena Corinthians isso foi um marco histórico mas jogamos com as camisetas que no lugar onde estariam patrocinadores deveriam estar patrocinadores estavam frases machistas na qual todas nós algum dia escutamos e outras que escutam diariamente que não é a gente sempre fala que não é o futebol feminino do Corinthians e sim é a modalidade do futebol feminino é o que a gente busca é uma melhora não é somente o Corinthians em si e sim é toda mulherada que gosta que quer praticar que já pratica então a campanha é para que os patrocinadores venham e retirem essas frases ou seja que calhem o preconceito então coloquem as suas marcas retirando essas frases machistas deu uma grande repercussão tanto fora do país muitos países aí noticiaram eu que já tive a experiência de viver fora do Brasil tanto na Itália quanto na Espanha também fui procurada para reportagem para falar sobre o assunto mas ainda aguardamos o patrocínio real que é o patrocínio que realmente faz falta que é o financeiro então o Brasil para competir com a Europa principalmente está longe no futebol feminino está está porque as garotas hoje em dia elas podem ter um salário que dá para pagar as contas do mês digamos assim na minha época nem isso a gente tinha uma ajuda de custo e quando tinha mas você não pode fazer seu pé de meia nem ter pensar no seu futuro jogando somente futebol infelizmente aqui no Brasil você ainda tem que pensar numa aposentadoria e e pensar numa outra profissão então a Milene a Milene do campo profissional a gente percebe que a Milene já está com foco e no campo pessoal a mãe comemorou bastante no passado parabéns atrasado na nossa equipe muito obrigada o que a Milene pensa na vida pessoal olha eu nunca me vi fora assim eu amo ser mãe eu gostaria de ser mãe de vários filhos eu só tive um mas poderia ter tido seis igual minha mãe porque mesmo não pensando em ser mãe jovem o que ocorreu ser mãe jovem eu pensava em ser mãe um pouquinho com um pouquinho mais de idade mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida assim eu me descobri outra pessoa eu tive que virar mulher da noite para o dia e e sem perder temos que eu sou que eu sou bem moleca como vocês podem ver mas fisionomia de moleca incrível não mas eu já estou chegando quase as 40 gente a vida já já começa para mim mas eu nunca me vi assim fora do esporte mesmo sendo mãe mesmo sendo empresária comentarista eu sempre me vi atuando na área do esporte e agora com o futebol feminino que é uma área que eu estou a primeira vez trabalhando fora das quatro linhas apesar de jogar ainda né enquanto o joelho me deixar jogar eu jogo nas partes amadoras vamos dizer assim para não dizer já que é veteranas mas eu continuo sempre eu acho que eu até quando os meus joelhos permitam estarei dentro de campo jogando e até que eu possa acrescentar aí meu grãozinho de areia para que o futebol feminino cresça eu estarei aqui atuando eu fiz a pergunta agora então já que passou o dia das mães está chegando o dia dos namorados vamos falar da vida sentimental pensa em casar novamente está bem está resolvida a gente sempre pensa em casar ter filhos eu já casei já tive filho então agora está bem não estou brincando eu não sou dessas viu gente eu gosto de ter a minha família e meu filho meu filho já está super grande fez acabou de fazer 18 anos então eu penso assim em família as pessoas me perguntam sobre filhos eu estou nessa fase gente vocês vão ver a mulherada vai me entender que está eu vou fazer 39 anos que você fala assim você quer ter filho quero agora não mas também você não pode pensar muito porque a idade não te permite isso tudo bem que hoje a medicina evoluiu e tal mas seria bom sempre ter um filho um pouco mais jovem não com os 45 a não ser que eu seja Ivete Sangalo que esteja na forma física da mulher aí sim até 50 posso ter um filho mas não sou já tenho as minhas as minhas restrições corporais então eu penso sim eu não gostaria que o Ronald fosse o único da minha parte ele tem os irmãos por parte de pai mas não agora gente vamos dar uma pensadinha e falam que quando a gente vai casar primeiro vai vamos lá ixi eu já fiz tudo já coloquei a carroça na frente dos burros então agora acho que é por isso que eu estou pensando tanto tudo aconteceu tão rápido estou super bem está ótimo estou bem assim trabalhando tenho minha casa meu filho então está tudo na paz acho que a gente tem que estar com o coração em paz o resto Deus vai ajeitando Milene obrigado de coração pela entrevista que era dois minutos não é que eu falo pra caramba se você me deixar aqui eu falo a rádio inteira a programação da rádio fica comigo obrigado agradeço boa noite beijo bom está aí ouvintes da equipe futebol show da rádio alternativa FM Milene Rodrigues falando pra vocês beijo